Rapaziada, estamos em mais um dia de guerra, assim, episódio número 3, e eu quero falar pra vocês que eu li todos os comentários e muito obrigado pelas dicas. Bom, já tá eu e o Lion aqui. Se o Lion não falar muito é porque tá tendo, acho que uma festa na casa dele, mas ele vai tentar aqui falar, ele já tá fazendo um esforço pra tá participando do vídeo. Então tamo junto, Lion. E é isso, mano. E aí, Lion? Essa é o Lion, rapaziada. Enfim, rapaziada, mano, vocês falaram que o modo história compensava, e realmente compensa, por isso que eu falei pro Lion matar bicho normal e eu fazer o modo história. Olha, eu gastei 3 espadas de diamante e ao total eu fiz o modo história, acho que 4 vezes, deixa eu ver, uma, foi duas, foi, deixa eu ver, 3 vezes eu fiz o modo história. E pra que eu fiz o modo história 3 vezes? Pra começar a fazer as minhas fusões, tá ligado? Até porque já tem pessoas, é, o pano em fusão, então é bom eu também enruchar em fusão, tá ligado? O Lion, se ele tá aqui do meu lado, eu recomendo ele fazer fusão também, porque, bom, ele tem que fazer o modo história, porque, quando você zera o modo história, você só recebe uma coisa de fusão, ou seja, então, você tem que zerar o modo história no mínimo duas vezes pra você fazer uma fusão. Eu zerei 3, então eu não consigo fazer duas fusões, então no vídeo de hoje vai ter só a minha fusão. E quem disse que eu não fiz o modo história pra ter a fusão? Hum? Quem disse? Fala aí pra mim. Fala, Crazy. Quem disse que eu não fiz? Mano, calma aí. Oi? Que susto, velho, que susto. É, eu desliguei o mic, velho, velho. Você fez o modo história, então, o Lion. Fiz, mano? Eu desliguei meu microfone, mano. Mano, eu vou te bater, mano. Eu vou te bater, moleque. Gente, eu vou fazer a fusão, que uma que eu acho que vai ser forte, mas qualquer coisa depois eu tente fazer outra. E vai ser o quê? O Super Saiyajin com um lendário, tá ligado? Calma aí, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer. Mas eu acho que eu consigo. Preciso de uma... Ah, até que eu cortei o tempo aqui. Então, eu vou fazer o Super Saiyajin lendário, mano. Aqui, Espírito Saiyajin. É? Aham, eu acho que vai ser bem na horinha. Você vai fazer qual fusão? Mano, eu vou fazer o... E o Carole Black, mano. Eu vou fazer o Carole Black. Pode crer, mano. Então, eu vou fazer aqui, ó. O Super Saiyajin 1. Eu preciso do Super Saiyajin 2 pra fazer essa fusão. Deixa eu ver aqui. Sai. Deixa eu ver. Pra fazer o 2, falta... Ah, peraí. Mano, eu tô tendo que andar com o inventário organizado, mano. Os inscritos sempre me xinham e falam. Crazy, você anda com o inventário muito bagunçado. E, tipo, tentando fazer de tudo pra andar com o inventário o melhor possível, tá? Só falta fazer esses negócios. Cara, vai ser isso pra eu fazer a fusão aqui, velho. Tá, mas agora eu pensei assim. E se você... Calma, calma. E se por acaso você fizer a forma blue? A blue? Eu já tenho aqui. Não, não. Mas a fusão é deles. A fusão do blue? Pode ser depois eu faço. Só que eu quero... Eu quero rushar primeiro nesse. Só pra fazer um teste, tá ligado? Porque... O Super Saiyajin lendário. Com o... O Super Saiyajin normal. Eu posso par até o blue deles. Até, tá ligado? Eu posso ir o pano. E eles ficando, tipo, cada vez mais forte. E... Peraí. O que que tá faltando fazer? Mais um... Ah, demorou. Então... Já faz mais dois aqui. Qualquer coisa eu já faço outro modo de história. Que eu tô quase zerando também. Mais um modo de história. Tá. Fiz dois ao total. Vamos ver. Pronto. Dois ao total. Agora, pra fazer esse daqui, eu vou precisar... Ah, do lendário dois. Eu só tenho o lendário um. Então, peraí. Que lendário. Aí, eu vou fazer agora o lendário dois. Nossa, mentira que eu tô com três. Porque fica aqui na crafting table. Sério? Ah, não. É, fica na crafting table, mas eu peguei de volta. Mano, agora eu parei pra pensar. Peraí, peraí, peraí. Eu tava olhando as fusão aqui. E se a gente fizesse a Ultraform, que é uma fusão final do... Sim, então... Dois. O que que tu acha? A Ultraform? É. Então, eu vou começar a preparar ela já. No vídeo de hoje eu vou começar a preparar ela. A gente pode fazer também a Max. Tá ligado? Sim, é que tipo assim, a Ultraform, ela vai servir pra Ultrauzaru. A Ultrauzaru, ela é a, tipo, a última fusão. O modo mais forte da Adon. Só que, então, no vídeo de hoje eu já quero começar a preparar, a fazer a Ultraform. Pra isso eu vou precisar do Android na Mac, até porque eu já... Por isso que eu tava preparando o Android, tá ligado? O Super Android. E eu já tenho o Super Saiyan Blue por conta disso. O Terra Hakai vai ser muito fácil de fazer. E o Ralph Rui também vai ser muito fácil de fazer. Então, bom. É bem tranquilinho. Por isso que eu já tô começando a preparar. No último vídeo eu fui atrás do Android, já nessa intenção, tá ligado? Visando nessa forma. Entendi. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou te ajudar nisso. Eu vou... Eu vou juntar o Ki da Destruição com o Ki Superior, tá ligado? Porque, pelo que eu sei, a gente precisa de oito Ki's finais. E nisso, eu vou também... Nossa, oito não. Se liga. Dez, onze ou doze Ki's finais. Então, tipo assim, eu vou tentar te ajudar, mano. Toma. Ataque 20. Olha aí. Mano, que da hora. Eu não sei se dá pra upar pra mais um, tá ligado? Ataque 20. Vamos ver agora se dá pra upar pra mais um. É qual esse daí? Uh, dá pra upar pra mais um. É qual? A fusão? A fusão padrão? É, a fusão lendário normal com... Mano, eles têm um, velho. Olha aqui. Então, evolui, ó. 23 de força. Lendário. Nossa, velho. Mano. Mano, é o seguinte. Eu vou atrás dos bagulhos pra nós fazer... Ó, vou fazer o Hakai Terra. Não, o Hakai Terra eu já faço. Não preciso dele. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar com os mais difíceis, que são o Madin e o Ralf. O que que tu acha? O Ralf? Não, o Ralf pode deixar que eu faço. Faz o... O Madin. A Mekian e o Madin. Deixa eu ver aqui qual que precisa, ó. Deixa eu ver. A Mekian e o Madin. Esses mesmo. Peraí, peraí. Só pra conferir. Ó, faz o Madin arcosiano. Aham. E... Bom... Se você conseguir fazer só o... O Namek assimilação, a gente já dá um grande passo pra esse modo. Não, não. Relaxa, mano. Eu vou... Eu vou atrás dos bagulhos. Então, só que tem que tomar cuidado. Já tá de noite? Não, mano. Acho que não. Eu acho. Porque de noite é PVP on party. Comendo solto, tá ligado? É. Eu tô ligado, tô ligado. Aí, qualquer coisa, você volta pra cá. Ah, mano, mas... Falando nisso também, eu tô com uma armadura que eu zerei o modo história, tá ligado? Que, tipo, quando você zera o modo história, você ganha as armaturas de batalha. Se você precisar, eu te presto uma. Porque, tipo, eu zerei o modo história, como eu falei. Foi mais de três vezes, mano. Então, tipo, eu tenho muita armadura sobrando, tá ligado? Aham. Armadura da Adon. Então, é uma armadura bem, bem útil, tá ligado? E ela quase... Eu vou usar a do Goku Black, que ela é quase impossível de quebrar. Pô, eu tenho que perguntar. Pergunta no chat se vale espada da Adon. Tá. Então, porque comentaram que o Inei tá usando a espada Z. E eu tenho a foice do Goku Black, tá ligado? Nice, mano. Então... Eu tenho até 14 de dano. Tem 15 de dano. Ah, eu tenho espada de Z de 14 de dano. GG. Caraca, mano. Bom, sabe o que eu vou fazer aqui, Lion? Eu vou pegar esses daqui, ó. Esses dois. Essas duas shulkers. Vou... Eu vou colocar no meu Ender Chash. Porque se eu perder essas duas shulkers aqui, fi... Aí a Z era a paçoca, mano. Pronto. Abriu a Z, look? É... Abri. Acabei de abrir. Um... Veio nada, velho. Tipo, bem inútil mesmo. Calma, deixa eu guardar o Blue. O que mais eu posso guardar? Guarda isso, guarda isso, guarda isso. Tira... Tira isso aqui, vai ser inútil. Acabei de fazer o Carole Black. O que? Acabei de fazer o Carole Black. O que? O que? Você fez... Você fez a mesma coisa que eu? Sim. Ah, tá. Achei que você tinha feito tudo modo, mano. Fiquei perdido agora, velho. Não, não. Eu fiz ele Black, mano. Nós combinar, né, velho? Ah, entendi. Ó, vou fazer aqui... Eu vou fazer um baú, porque como o meu Endor Chest tá cheio, qualquer coisa você coloca... Eu vou te colocar as coisas aqui no baú também, tá ligado? Tranquilo. Já vou aproveitar, mano. Eu vou... Eu vou atrás dos bagulhos lá, velho. Se não... E tá de noite, tá? Não, não. Demorou. Eu já vou pegar aqui uma armadura e vou fazer... Vou usar a armadura do Goku Black. Porque aqui eu me lembro a armadura do Goku Black. Ela era, tipo, muito monstruosa aqui na área, tá ligado? Aqui. Não, tranquilo, mano. Deixa eu ir lá, então. E vou andar com o Diren também, vai lá. E Diren. Aí, tropa do orgulho. Rapaziada, eu já vou ficar mais atento, mano. Por quê? Porque, bom... É... Tá de noite já, mano. E tá de noite... E eu não quero morrer. Porque eu tô com um modo muito importante, tá ligado? Tipo, esse modo que eu tô... Legal. Se o Lion morreu por aqui... Oi. Mano, o Inê tá muito forte. Ele me deu um tapa. Foi um tapa. Um tapa. E ele tá sim usando a espada Z. Foi um tapa? Ele tá usando a espada Z? Um tapa. E ele tá usando a espada Z. Cara, você viu mais ou menos como é? Mano, eu não vi, mano. Mas eu sei que é fusão. O Teciv tá aqui também, ó. Eu já corri daí. Sabe qual vai ser o esquema? Sim. O esquema vai ser fazer... Tipar. Eles estão com a ultra fusão. O Inê tá com a fusão do Hakai Shin com o instinto superior. Ah. E você tava com a mesma que a minha? No Blue? É. Não, no Rosé. O meu era o Rosé. Quanto de vida ele dava? Mano, não sei, velho. Se você queria matar... Aperta a T aí. Ah, tá, tá. Ele dava 90 de vida, velho. 90 de vida? É, só que os caras tá com o instinto superior, mano. Ah, mesmo que o meu, cara. Eu tenho o instinto superior, só falta o Hakai. Eu faço essa fusão também, tá ligado? É porque ficou de noite muito rápido. Senão eu testaria as duas fusões antes, tá ligado? Sim, sim. Porque, mano, eu tenho o instinto superior. Se você conseguir craftar o Hakai, eu faço essa fusão, tá ligado? Tá, peraí, peraí. Se você craftar o Hakai, eu faço essa fusão. Calma aí. É porque eu peguei uns bagulhinhos aqui, mas não sei se vai ser o suficiente. Eu tenho muito, 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 muita energia, tudo. Sim, tá ligado. O modo história compensa muito, mano. Tipo, muito, 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 muito. Sim. É porque não deu tempo, mano. Porque senão dava pra nós fazer uma fusão mais forte. Ficou de noite muito rápido, mano. Porque deu agora 10 minutos e já tá de noite, faz uns 2. É, então. Caraca, velho. Aí, aí foi isso, velho. Sabe o que eu tô tentando fazer? Eu tô tentando correr no mapa, tipo, em volta. Porque... Pra tentar farmar nos outros meninos, velho. Tá, mano. Seguinte. Antes do Inê quebrar a coisinha lá, eu consegui fazer o modo. Tipo assim, antes de eu sair, na verdade. Ah. Eu consegui fazer o modo. Mas, mano, tem alguém aqui comigo. Ah, era o Drunk, velho. Ele tá com o Kid Buu. Kid Buu, mano? Sim. Modo lixo, velho. Deixa eu te falar. Eu consegui fazer uma das fusões. Que foi a do Madin. Porque eu tinha o Madin do Drunk. E eu tinha feito o bagulho do Arcosia. Então, eu fiz aquela fusão lá que você pediu, mano. Tá, guarda no Ender Chest. Porque vai faltar... Vai faltar fazer o... Ah, na Mac é com o Android. É, então. Só que o Android eu já tenho. Mas eu não tenho na Mac. Eu também tenho o Android aqui. Eu não quero parar pra craftar, tá ligado? Se eu parar pra craftar, eu vou morrer pelas costas. Tá, então... Então, vamos esperar a poeira baixar. Tá ligado? Tipo... Poeira baixou, a gente faz os craft, mano. Tipo... E agora o PV ficou um agora. Então, a galera vai sair louca caçando. Ah, então. A gente vai ter que ser bem estratégico. Porque como já perdeu uma vida em um modo forte... Vai ter que ser estratégico. O lado bom é que a gente perdeu pro Inê. E o Inê tem... Tem um modo forte já, tá ligado? Então ele não vai usar o nosso. Mas se a gente perdesse pra outra pessoa... Os caras iriam usar o nosso modo contra nós mesmos, tá ligado? É. Pera aí. Aí ia ser meio complicado. Eu tô tentando correr assim e analisando aqui o mapa, né? Pra ver se eu encontro alguém. Como você falou, se o Inê te matou em um tapa... Provavelmente eu vou também de um tapa. Então, bom. Vou ter que ir. É impossível. Bom, eu acabei de achar os dois que eu não queria achar. Esse é o maior problema. Tá, mano. Eu consegui fazer aqui e lá. O Android na Mac. Tá. Eu achei os dois. Eu vou ir aqui. Eu tô na nossa base. Matou? Boa. Eu tô na nossa base, mano. Matou os dois. Boa, boa, boa. Pega tudo e volta pra base. Ele tá sem entender nada. Matou os dois. Ele tá sem entender nada. Matou os dois. Boa, mano. Beleza. Eu tô voltando pra base. Passa a corde. Mano, é... Menos 273. Menos 393. Tá. Fiz um Hakai aqui. Ele é onde ele tá? Calma que o Drunk tá vindo atrás de mim. Tá. Pega aqui, ó. Guardei o modo. Não, não, não. Deixa o Nether Shash. Deixa o Nether Shash. Meu Deus. Deixa o Nether Shash. Deixa o Nether Shash. Deixei, deixei. Tá. Vai ser esse... Então, é quem acertar primeiro. Cara, é o seguinte, mano. Ó, óbvio que eu queria fazer esse acordo. Eu queria perguntar pra todo mundo. O Crazy até devolveu os bagulho aqui já pra mim. Pra tecíli. Só ficou com todos... Os outros recursos podem ficar, porque você matou mesmo. Tá ligado? Mas eu queria deixar pra todo mundo aqui e queria fazer um acordo. Claro, se o Crazy quiser e... É, o Lion não tá mais com o modo daquele jeito. Mas se o Crazy quiser, porque, bom, ele é o único que tem um modo desse estilo. É... É o seguinte, mano. Tá vendo essa crafting table aqui? Uhum. Os modos dela, praticamente todos os modos dela, são modos que estão meio absurdos. Tá ligado? Então, é. Todos os modos são hit kill. Tanto que... Eu não sei se vocês gravarem e tal, mas eu até testei. Uma vez o Crazy me matou com uma espada, foi hit kill. Aí eu falei, bom, beleza. Se for só no tapa... Vamos testar no tapa normal. A gente pegou e testou no tapa normal e offline. Aí eu tô com esse mesmo modo aqui, bom. E foi hit kill. E foi hit kill também, tá ligado? Uhum. Se quiser testar, a gente pode testar pra mostrar pra vocês. Se quiser que a gente não tá mentindo, mas... Não, não. Mas tipo, é literalmente hit kill. Não, não, não. Pode ir, eu confio. Então, em qualquer modo, esses modos que estão aqui, são hit kill. Mas... Tá ligado? É só o Crazy que tem modo aqui de dentro ou você também? Não sei. Então, eu tenho um. Mas eu tô usando esse ou não? Não, não. O que eu tô usando é dali, não. Só que eu tenho esse aqui que eu peguei do live. Que é força 23, tá ligado? Tanto que se eu virar aqui e der um tapa, eu mato o Crazy. Mata. Mata mesmo. Entendeu? É hit... É literalmente hit kill, mano. Se der um tapa, um mata o outro. Não tem... Não tem PVP. Perde total a graça do PVP. Perde total a graça do PVP. Nossa, tem chifre morto pelo Pablo. Do nada, beleza. Tá, eles são duplas. Ah, tá. Meu Deus. Ah, eles são duplas? Sim, são trio. Quê? Quê? É, eu vou me dingar pra entrar no meu time. Eu deixei, né, mano? Tadinho. Ah, tá bom. Minha dupla. Nossa, o anãozinho ainda querendo. É, o anão. Então, aí o que eu tô pensando. Vamos pedir pro criador da Adam, que eu conheço ele, ele é meu amigo, dele arrumar esses modos aqui, pra gente poder utilizar eles. Mas, enquanto isso, a gente pode fazer, claro, porque... Bom, isso aqui é um ótimo recurso pra usar até o final do guerra. A gente pode fazer, é óbvio. Só que, por enquanto, a gente não usa. Porque, tipo, é o que eu tô falando. Não vai ter... Ah, vem de vocês, se vocês quiserem aceitar. Mas é a minha proposta. Porque eu acho que não vai ter graça no... No guerra. No enquanto, não. Então, agora os outros recursos, fora o meu modo, bom, pode ficar com tudo. Eu só posso dar uma choradinha, mano? Você pegou as capes, pegou... Ah, dá uma choradinha, vai. Bom, eu gastei... Eu vou fazer algo justo. É que eu gastei todos os meus recursos pra fazer, eu ia pedir um modo. Toma aí, mano. Mas e eu? Mano, eu roubo, eu posso matar o Drank, mano? Ele roubou. Não, 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 o Drank, devolve esse... Eu vou matar, eu vou dar só... Ó, o cara de lá, trabalhando sem guerra, velho. Mano, mano, se você não devolver, ele vai te dar um tapo, você vai morrer, mano. Sério. Olá, eu tô de medo. Oi. Mas tá vendo? Como é que é, mano? Ele não pode usar esse modo mais. Ah, mas ainda não fechamos, né? Não, esse aí não tem nada a ver. Esse aí não tem nada a ver, mano. É que eu gastei todos os meus recursos pra fazer esse modo, tá ligado? Senão eu vou ficar sem modo correndo por aí, velho. Tá aqui, tá aqui, mano. Ele é o único lendário em Super Saiyan Blue aqui, velho. Então, tipo, a gente faz combinado, fechou? Até que o cara arrume a Adam, a gente pode fazer, tá ligado? Os modos dessa... Dessa... Dessa questão especial. Só que, bom, a gente evita usar eles. Porque senão não vai ter PVP. É, literalmente, todo modo desse aqui mata o outro modo e hitkill. Fala pra ele botar, no máximo, força 15. É, então, ele vai ter que mudar a Adam inteira. A defesa é alta também? É, vai ter que ser a Adam inteira, porque... Não, não, a defesa é igual a defesa de todo modo, mano. Mas, tipo, mesmo a defesa sendo alta, ó... Olha aqui, seu jogador. É porque é muito forte. Se colocar resistência 6, fica invencível também. Pode, pode, à vontade. Não vai, mano. Você me deu meio o coração, velho. Ah, meu Deus. Com ego? Pode. Não vai também, não. Não vai também, mano. É acima de 17 de danos, o modos fica invencível. É, fica hitkill. Então, tipo, literalmente, se eu virar aqui e dar um tapa no Crazy, com esse modo que eu tô aqui, que você me dropou, Lion, ele morre. Tá aí. Tanto que naquela hora, acho que você só não matou nós dois que você não deu um tapa. Porque se eu tivesse dado um tapa... Ele se derrubou tudo. É, se você tivesse dado um tapa em casa, você tinha matado eu e o Tecif, mano. Então, vamos levar em consideração que ainda tem a forma Osaru máxima. Então, nesse caso aí, seria hitkill em todo mundo. Sim, sim, mas aí vai arrumar, tá ligado? É, mano, qualquer modo, qualquer modo, Lion, qualquer... Não é nenhum Osaru. Qualquer modo dessa crafting table aqui mata hitkill. Qualquer modo. Qualquer modo, qualquer, qualquer modo. Você pode pegar qualquer modo desse aqui. Ele tendo mais de força 17, que provavelmente deve ser o que ele tenha, qualquer modo desse aqui. E não dá pra gente ficar fazendo pra testar, né, mano? Ninguém vai ficar gastando recurso pra ficar testando. Até porque é muito difícil, tem que ter um modo de história duas vezes pra você fazer um modo. Exatamente, é bem treta. Então, tipo, o que a gente faz? A gente pode usar esses modos aí, tá ligado? A gente deixa esses modos de lado, enquanto ele não arrumar a addon, e depois a gente usa, porque senão não vai ter PVP. O que vocês acham da ideia? Pode ser, mas é uma pergunta que eu soltei. Ô, só uma coisa, ó, Crazy. Você pegou minhas capas, caramba, mas os pão não dá pra deixar, né? Não, eu não peguei capas, não. Porque na hora que eu matei, os itens sumiu. Eu só consegui pegar o seu modo e o do T-Civ. Nossa. Os itens sumiu, tó. As tapas, tipo, sumiram também. Sumiu, é, sumiu os itens. Na hora que eu matei os dois. Devolve minha roupa aí, pelo menos, né? Que roupa? Você me tirou tudo, mano. Depois eu te dou lá, eu tenho muita, muita roupa. Ah, não, mas aí é outra história, com você é outra história. Mas é, mano, é outra. Mano, literalmente, eu não tenho roupa nenhuma, velho. Não, é outra. Toma essa minha, vai. Então, pra farmar, pode usar, né? Pra farmar esses modos. É isso, o cara é o mesmo. Mano, eu acho que se... Não, eu tô fazendo o justo. Eu acho que se a gente usar pra farmar, também não me dá muito sentido. Porque eu não suposto, tá usando pra farmar, chega um cara pra te matar agora. Ah, não, mas quando o PvP tiver off, tipo, de... Sim, 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 não. O PvP off pode usar a vontade, pode usar a vontade. Tá, eu vou tirar. Beleza, então, vamos. Então, combinado. Então, a gente não pode usar esse modo até que o cara rume. Vocês vão querer também tentar atirar a espada, pra ver se ameniza o dano? Mano, acho melhor. Mano, eu... Eu acho que não vai adiantar nada, porque uma espada com a apiação já dá o mesmo dano que o 14 de dano. Mano, esse modo do Crazy, ele testou comigo na mão, T-C, me matou na mão, véi. E a apiação 4 já dá 14 de dano, T-C. Você diz no PvP geral? É, no modo normal que é do jeito que... Deixa eu ver lá, me dá um tapa na mão. Dá pra ir. Porque já tira bastante de vida. A gente não usar mais espada? Bater na mão, estilo Dragon Ball? Porrada? É, na mãozada. Ah, aí fica da hora, aí fica da hora. Interessante. Interessante o longo, tá ligado? Beleza, então, então vamos. Sem espada, todo mundo larga a espada aí. E eu, o minutinho do PvP fica bom, né, tio? Eu vou me preparar, né? Tá louco. Mas aí, já pode abater o loja aqui, já? Então não pode, não. Bom, um minutinho, você não escutou não, mano? Mano, sem qualquer espada. Tá proibido a espada. Beleza, eu joguei tudo fora aí, mano. Minha espada é feita, só nunca coisa. É só, porque você não guardou pra farm, seu Zé, ué? Não, não. Falou espada, mas nada de machado. Eu tô brincando. Tá valendo, tá valendo. Na mão, na mãozinha, na mãozinha. Na mãozinha. Demora. Tá bom, rapaziada. Eu vou vazar, senão eu vou acabar morrendo, tá bom? É, rapaziada. Lembrando que eu não era mais forte, tá ligado? Eu aceitei isso daí, porque, bom, eu não quero atrapalhar o vídeo de ninguém, como eu falei. Eu vim pra ajudar e não vim pra atrapalhar. Então, com os modos que o inimigo me deu, eu vou tentar fazer, sabe o quê? É uma fusão chamada meta. Eu acho que essa fusão aqui, o que que tá faltando? Bom, eu acho que eu consigo fazer essa fusão chamada meta, depende, na real, mano. Depende muito se eu vou conseguir fazer essa fusão chamada meta. Antes, eu vou ter que ver aqui qual chunker minha eu tô com os bagulho, mano. Eu tenho que tomar cuidado, que eu tô sem efeito nenhum. Então, tipo, eu vim aqui e eu tomo hit kill só pra pegar o efeito e vou tirar porque eu vou usar pra craft. Então, isso daqui pode, rapaziada. Como eu vou usar pra craft, isso daqui pode. É, bom, não tá aqui meus meta. Tá, eu tenho esse meta, galera. Pô, eu tenho esse meta, mano. Vamos ver se deve tá aqui pra eu ver... Ai, Frizz, eu não me assusto assim, não. Aqui, tá aqui o meta, velho. Tá, meta e eu preciso de um ki, que é esse ki aqui, certo? Guardo. Eu junto o Ralph, esses dois. Tá, vamos pegar. Fiz esse meta. Já fiz esse meta. E já fiz esse meta. Vamos ver esse meta. E... GG? Bom, GG. Vamos ver a força. Dando 14. É, tá ótimo, galera. Vamos guardar aqui. Mano, o problema foi que eu falei. Eu não consegui pegar as capes, velho. Caraca, mano. Eu não consegui pegar as capes do Inê, velho. Peguei algumas coisinhas aqui, mas eu não peguei as capes, mano. E ele tem capes, velho. Cara, vai ser meio complicado. Deixa eu ver a armadura. Tô com a armadura. Tô com a armadura, tá ligado? Tô com a armadura. Bom, o esquema vai ser eu sair da minha base. Porque minha base já tá marcada. E eu vou ver se eu consigo farmar mais alguém, tá ligado? Se eu morrer, não tem problema. Então, porque eu não tô pensando em fazer modos mais nessa craft table. Tá compensando muito fazer a moda história. Muito. Então, eu vou continuar refazendo e refazendo a moda história. Nem que eu faça mais... Eu acho que eu tenho que fazer mais duas, quatro vezes, tá ligado? Quatro vezes do máximo pra ter os modos fortes já. E vou preparar. E, bom, espero que no próximo episódio eu tenha arrumado, tá ligado? O bom é que eu fui muito esperto, mano. Fiz a fusão mais fácil e ela era a mais forte, mano. No final, eu fiz a mais fácil e ela era uma das mais fortes, cara. Então, tipo, isso foi muita sorte, véi. Tipo, cara, parece que eu só joguei na loteria e acertei, tá ligado, mano? Eu escolhi fazer a mais fácil e eu tava com medo dela ser a mais fraca, tá ligado? Sorte que eu rushei no Inê, mano. Sorte que eu rushei no Inê. Eu vi que ele jogou Enderpearl. Eu falei, mano, ele já jogou Enderpearl. Eu caí cobbando ele, tá ligado? Tá bom. Foi isso que aconteceu. Olha aqui, muito item dropado, galera. Meu Deus do céu, mano. Eu só queria ter pego Enderpearl, véi. Enderpearl acaba sendo muito útil, galera. A Enderpearl é uma das coisas mais úteis do... Don Guerra, mano. Tem alguém aqui? Quem tá aqui? Mano, é o Pablo, véi. Deixa eu ver aqui. O que será que o Pablo tem pra... Pra nos oferecer? Hum... Ele já vai sair? Ele entrou no Shift, mano. Ele acha que, tipo... As pessoas não vêem. Ele entrou no... No Shift, não. Saiu. Beleza. Saiu. Já me dá seu modo aí, Pabloão. Beleza. Me dá seu modo aí, Pabloão. Me dá seu modo aí. Mano, pior que é um monte, tá ligado? Comer o cap? Hum, comer o cap. Comer o cap. Viu quantos? Nossa, olha o tanto de Neku correndo atrás de mim. Nossa, olha o tanto de Neku correndo atrás de mim. Tá, tem que esperar. Tá. Vem. Ele tá de cap ainda. Caraca, mano. Quantas cap esse maluco tem, véi? Tá de efeito de cap ainda, rapaziada. Tá, tem que esperar o cap passar. Vou esperar o cap passar. O meu modo é mais forte que o dele, mano. Ele tá de Kid Buu, véi. O cap já deve ter passado. É o Drank. Beleza. Pior que o modo... O modo dele é... O modo dele é difícil, mano. Ele acertar. Beleza. Mano, ele tem muita cap, velho. Caraca, mano. 40 mil cap, véi. Comeu outra, mano. Eu vou ter que sacrificar o modo se pá, véi. Caraca, mano. O moleque tem muita cap, mano. Infeliz, véi. Caraca. O cara comeu 40 mil cap, véi. Tá. Mano. Ele ainda tá com efeito de cap, galera. Ele ainda tá com efeito de cap, véi. Eu vou esperar a cap passar. Tá. Mano. Olha isso. Ah, mano. Mano, olha o tanto de cap, véi. Tá. Ele tá longe? Não. Não posso reativar. Tem que estar meio longe. Aqui tá longe. Pronto. Agora vem. Olha isso. Tá. Tá a dupla ali agora. Vou fugir, mano. O cara comeu 40 mil cap, véi. O cara ali foi o rei da cap, mano. Pô, o cara ali foi o rei da cap, né. Bem que eu consegui ir pra longe, tá ligado? Pra ativar meu modo, mano. Porra, mano. O cara tem muita cap, mano. Muita, muita cap, véi. Quase teria que sacrificar outro modo, mano. Caraca. O cara ali encarnou o rei cap, véi. O cara comeu umas 6 cap tirando o pvp comigo, mano. Foi umas 6 cap, cara. Jesus amado, mano. Pô. Não tem mais ninguém pra formar, né. Não tem mais ninguém, mano. Caraca, véi. Pô. Bom, é isso, rapaziada. Pelo menos minha caçada foi boa. Consegui fazer duas kills. E fiz uns modos legais, tá ligado? Então, é. É praticamente isso, véi. Praticamente isso. Praticamente isso. Tchau, tchau.